Olá meus amigos e minhas amigas do Brasil que produz, especialmente do Tocantins e região do Mato Fiba. Nós estamos aqui na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, para a partir desta terça-feira cobrir a Feira Nacional do Camarão e da Aquicultura, a FENACAM, a maior feira do gênero em todo o Brasil. Estaremos reportando aquilo que interessa para a nossa região, para o Tocantins, para a região do Mato Fiba, a partir desta terça-feira. Paralelo a este trabalho jornalístico, nós estaremos também adquirindo conhecimentos de novas tecnologias para que possamos reportar aquilo que é de interesse de nossos piscicultores, de nossos aquicultores no Tocantins e na região do Mato Fiba. Outro trabalho que estamos aqui, que vamos fazer aqui, com apoio do governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Comunicação Social, é divulgar, através de material publicitário, o potencial da mais nova fronteira quícola do Brasil, que é o estado do Tocantins. Outro trabalho que nós estamos aqui para fazer é conhecer novas tecnologias, novas experiências, na montagem, na promoção de eventos como este. Já que nós somos promotores de uma feira similar, que é o Pcishow, que acontece este ano, entre 24 e 26 de junho, aí em Palmas. Para esta cobertura, para esta missão, nós gostaríamos de agradecer aqui o apoio pessoal do Secretário de Desenvolvimento Rural do município de Palmas, do Dr. Roberto Sayun, o apoio institucional do governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Comunicação Social e da Texto Comunicação Corporativa, a assessoria de imprensa das melhores empresas de agronegócio e insumos agrícolas e pecuários do Brasil. Legenda Adriana Zanotto